Cadê a música dos jovens americanos? Esses jovens em situação de risco formaram um coral e você sabe que a música ela liberta a alma, liberta a mente e ela dá ânimo pra que você... Puxa vida, que gravata é aquela, hein, filho? Olha, já vi gravata bonita, mas igual desse professor aí de canto que você já viu, não. É o American Goal Talent, né? Olha lá, é um programa que nós vivemos... Sempre estamos mostrando aqui o que eles trazem porque realmente é muito interessante. É um programa que passa nos Estados Unidos. Algumas TVs a cabo até mostram, né? E ali um coral de jovens, olha, de diversas idades ali. É jovem de 10, 12, 14, 16, 17 anos em situação de risco. E eles vão se apresentar pro público. Deixa eu ver o que eles estão falando. Aumenta aí. E você é, obviamente, o diretor de choque? Sim, eu sou o diretor de choque, Anthony White. Anthony White, bom de conhecer. É, ele tava perguntando se ele era o maestro ou o professor dos meninos. Ele disse que sim, eu sou o maestro, eu sou o coordenador. Sou eu que os treino. E ali ele pergunta algumas coisas aos alunos até que eles vão começar a cantar. Sim, eu sou o coordenador. Sim, eu sou o coordenador. Sim, eu sou o coordenador. Sensacional. Sensacional. Jovem de Detroit, de Detroit, se apresentando no Goatán. Você viu o terno do Negão, rapaz? E eu querendo ter uns ternos diferentes. Esse é do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Ele tá mesmo a cara de sempre. Esse cara é sensacional. Ele é maravilhoso, estrela de vários comerciais de televisão. E olha aí, ó. Essa música fala de libertar a sua alma, libertar o seu espírito. Essa música, ela é, pra muitos, um hino, um hino a viver a vida de maneira intensa e com um propósito a se chegar. Não de maneira aleatória, não por uma vida tediosa. Ao contrário disso, uma vida com potência, aonde você também incentiva aqueles que não podem chegar onde poderiam a se tornarem melhores. Então, eu acho que, você vê, a música combina com o propósito dos jovens que estão numa situação de risco ou de vulnerabilidade e ali se apresentam e eles ganham o botão dourado. Que aí são etapas da competição, mas no botão dourado eles já vão direto pra final desse concurso aí. Olha aí que bacana. Aplaudidos de pé, hein? Muito bacana, muito legal. E a gente trouxe aqui pra compartilhar.